Tem gente que quer ser feliz, porque para ser feliz, para ser feliz, tem que ter um carro novo, bonito, carro caro, carro caro, quer ter uma casa com piscina, muito dinheiro no banco, tá? Para ser feliz, até parece que dinheiro, bens materiais, traz felicidade, a felicidade é um bem espiritual, um bem espiritual, não tem nada a ver com coisa financeira, as igrejas prometem o mundo fundo, prosperidade, aquela coisa toda, tá cheio de rico aí, numa desgraça total, com um buraco desse tamanho assim na alma, ferrado, nadando em dinheiro, infeliz, e eu não tenho nada, nada na vida, mas tem muitos momentos na minha vida que eu estou feliz, muitos momentos, inclusive agora, que estou vivo, né?